Esse prêmio tem um significado muito grande, porque são projetos, propostas, ideias de sucesso inovadoras. Isso é muito importante para a educação. Poder ter o reconhecimento do meu trabalho está sendo um sonho. Eu não esperava, fiquei muito emocionada mesmo. Esse prêmio Educador Santista, ele realmente incentiva a gente a continuar trabalhando. É um trabalho difícil, cansativo, mas tem esse reconhecimento, é muito bom para nós. E as nossas crianças também ganham muito com essa nossa iniciativa. Esse prêmio vem dar uma força a mais, um estímulo, um reconhecimento, né? Além da festa belíssima e os presentes, tudo é muito positivo, muito gratificante. Eu estou muito feliz por mostrar a cultura indígena, por proporcionar o contato com meus alunos que estiveram com o INDI. Deu ter esse contato. É um prêmio da escola, dos professores, dos funcionários, daqueles que acreditam, né? Que a gente possa realizar um projeto, uma proposta em benefício de todos os alunos, de toda a família, de toda a comunidade. Esse projeto é um projeto que busca premiar as iniciativas bem-sucedidas em sala de aula. E é fundamental que a gente possa avançar mais com qualidade. Para isso, a valorização do professor é essencial. E é fundamental que a gente possa avançar mais com qualidade.